E tu, Diogo, como é que te apaixonaste pelo teatro? Olha, exercendo-me, começando por fazer teatro amador em Faro, onde eu vivia na altura, e tive a enorme felicidade de me estrear com um grupo que amava o teatro. Só amador já quer dizer isso mesmo, é o que ama, não é? Percebi rapidamente que era algo que eu queria levar mais longe, e estando na província na altura era-me difícil pensar numa carreira profissional. Depois sentia que precisava de uma formação absolutamente, e vim para Lisboa à procura disso. Conservatório? Entrei no Conservatório Nacional e comecei rapidamente a trabalhar, começando logo pelo Teatro Experimental de Cascais, com o mestre de Carlos Avilés, que na segunda peça me deu logo uma oportunidade fantástica. Eu fizemos o Rei Lear e deu um papelão, e eu fiquei absolutamente encantado. Anos mais tarde voltei ao TEC, voltei a trabalhar com o Carlos. Mas sobretudo eu acho que o teatro é uma plataforma fantástica para nós nos podermos ver ao espelho, para podermos pensar na humanidade. O teatro é, põe a nu as nossas fragilidades, as nossas riquezas. Acho que é uma forma... Até porque nós mexemos com tudo o que temos dentro de nós, não é? Tira-se as camadas todas, não é? E não estou só a falar enquanto intérprete. Penso que enquanto publico, enquanto espetador, e vou ver uma peça de teatro, o ideal é que eu nunca saia de lá indiferente. Quando as pessoas dizem... Quando eu choro, quando eu rio, quando eu me sinto frustrado, quando eu me sinto impotente, é porque estou vivo. E o teatro é um sintoma de vida. E daí que um país que não tem arte, que não tem cultura, que não tem teatro, é necessariamente pobre. Ó Carlos Avilés, nós conhecemos-nos há muitos anos, portanto, permita-me tratá-lo assim. Quando se lida com estas gerações, com esta matéria-prima, da forma como o senhor lida, como o Carlos lida, ainda por cima agora continua a escola do Teatro Especial de Cascais. Daqui a pouco vamos receber mais um. José Condessa, que passou por lá, não é? Brilhantes alunos, brilhantes atores. Como é que é para um ensinador lidar com esta matéria-prima de primeiríssima qualidade? Todos nós sabemos que de alguém, tem dos nomes maiores. É um momento único, não é realmente apaixonante. Portanto, eu sou exigente do meu trabalho, não é? Todos os ensinadores o são, acho eu. Às vezes fico um bocado espectador, porque são tão bons que eu vico a ver. E, portanto, como houve-me com os atores, e, portanto, minha relação com os atores, e toda esta gente nova. Só uma das coisas que eu acho que é importante neste momento é verificar que os teatros estão cheios de gente nova, e que há gente nova de uma enorme coisa. E também há muito público para o teatro hoje. Muito público, mas, principalmente, gente nova. Sim. É preciso assegurar o mais velho. É bom sinal, é bom sinal. Tu vais ter o teu nome no Passeio da Fama. Passeio da Fama, que é o nome do programa de televisão que tu fizeste durante muitos anos, não era o Passeio. Não, não, isso era o Pátio da Fama. Era Pátio. Ah, era um pátio apenas. Tu vais ter ali, como é que tu vês esta homenagem, esta celebração? Fiquei estupefacto quando fui informado desta homenagem. Acho que é muito bonito o gesto, não tanto por mim, mas por uma classe. Acho que num país que vive de enormes dificuldades e que, infelizmente, não tem sabido promover suficientemente a área da cultura, nomeadamente através da própria educação, estes gestos fazem a diferença, validam o nosso esforço, o nosso testemunho, e, portanto, se sentem... Uau! É lá! Até me comou. Não, é que isto ainda é maior que uma estrela zeca qualquer num passeio americano, é porque isto não é uma estrela. Isto é um nome em grande, não é?